Né, as 90 vagas, aí já se publicou, eu não sei se vocês viram, porque é oficial, mas duas vagas para enfermeiro ou estética. Qual? Aqui. Mais outra. Aqui. Para fazer parte desse aqui, que não está, publicou, já o outro está lá no verão oficial. Pode ver. Onde é que a gente vai parar? Sabe o que é o seu sentimento que eu fico em relação a essa comissão? Tem duas pessoas que, no meu entendimento, são pessoas sérias que participaram dessa comissão, mas que infelizmente estão na gestão, infelizmente, e podem ser unidos pelo processo, pelo processo. Então, não há transparência. Se não há transparência, queridos, não há legalidade. O país, eu acredito, eu tenho esperança. Como esses jovens que estão aqui hoje, lutando pelo espaço de vocês, na questão do sono, vocês estão certos? Porque nós fazemos aqui, em qualquer lugar, porque acreditamos, vocês acreditam que o sono em vocês é importante, é cultura, vem a lutar. E nós acreditamos que, sem transparência, assim como o professor disse, o Brasil não vai sair do poço que se encontra. E aí, eu quero falar de outra coisa aqui. Não, 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 não vai dar um pouquinho ainda aí, não pague a taxa, não se inscreva ainda. O que é, não é, não pode ter outro para lidá-lo. É um negócio extraordinário. Aconteceu, quem quiser, se eu falar alguma coisa aqui que é mentira, pode pedir mentira, não tem problema nenhum. Aconteceu com o orçamento do mesmo jeito. Aconteceu com o orçamento do município. Aconteceu com a questão do meio ambiente, projeto de saneamento baixo. Aconteceu com o orçamento do município. Aconteceu com a demanda dos variadores, tiro, mentira, volta, mentira, não sei o quê, bebê. Aí o rapaz dá um negócio, dá uma barruza, que é a parte da vida. Obrigado, vai dar uma boa festa. O que acontece é o seguinte, criou uma expectativa em cima de mais de 300 vagas, aí vai se inscrever mais de 2.000 pessoas, depois só tem 90 vagas. Olha, velho, é muito interessante saber. O conselho é que o pessoal não se inscreva também, que se define na legalidade, porque pra mim, só tá, é, não assim, é contemplado, só o pessoal da saúde, a dizer, não, vai, né, que ela tem o direito pela rede, 72 mil. O resto já passou, já criou. E foge a realidade da Constituição Federal, da Lei nº 124 de 2015, do Estatuto do Servidor e mais ainda da moralidade. Então, o meu conselho é que o pessoal não se inscreva, deixa a sociedade vir e a licença não pode ser, porque eu coloquei os sete vereadores da Barça pra nós aproveitar, pra gente vai dar o lucro, que a gente vai fazer o que também tiver ideia, pra dar, sei lá, um respaldo, fazer a coisa correta. Sabe o que é que realmente nós queremos aqui? Eu digo nós, e falo o nome de todos, porque eu tenho certeza que eu vou falar. Nós queremos é concurso público, de fato e de verdade. Que as pessoas possam estudar, vereador Lucas, pra fazer suas provas, e aquele que se dá melhor nas provas, que faça o seu lugar. Isso é transparente. Isso é transparente. Que não chegue em 2019, no apagar das luzes, pra fazer esse tal concurso público. Tentando também pra ganhar, tem que ser feito até agora. Não tá precisando, por que que não faz? Por que que não faz? Por que que não faz? Vai dar uma ordem aqui, aqui, falando justamente no primeiro expediente sobre isso. A lei foi criada, a lei foi criada, e se deu o direito de fazer o reto, se fez, acabou, acabou, se faz o concurso. E se cumpre a lei, que foi feito em 2015. o que eu cortei na minha filha, eu cortei, eu cortei na minha filha, eu cortei na minha filha. É, com outro vez. Pra finalizar, só dois segundos, velho. Dá um minuto de fita. Verão é doido. Verão é doido. E você falou que eu não venho na mão de você. Eu não venho na mão de você. Eu fiz parte e lutei. E deu o meu suor por esse governo. Agora é mais amor que você. Mais. Aí eu vou fiscalizando. Boa, Boa, Boa. Olhando direitinho lá Aí, encontro no edital Isso me revolta, galera do Rio Me revolta um sentimento Não de briga e violência Mas de angústia Porque em concessão já vive hoje Existem mais de 5 ou 10 mil desempregados Precisando de emprego Chega no meu gabinete E você vai ver mais 50 no Rio E se a gente não vai receber É o maior problema do mundo Não prometi nada a ninguém me promete Não tem emprego Aí o que acontece? Aí eu leio lá Um edital Estrado no contrato número 047-2018 Vinculado à carta convite Número 01-2018 Objeto Contratação de serviço de engenheiro civil Para assessorar e apoiar E supervisionar a internada da Secretaria de Obras E de Serviços Públicos do Município de Concessão de Arquim Estrado Estrado De contrato vinculado Carta convite O nome não deveria ser esse O nome é Carta marcada O nome está aqui É carta marcada E vou dizer por que Contratação de 047-2018 Contratante do município Concessão de Arquim Estrada Bahia Contratado Marcelo Santo de Jesus Não é o teclanista de Romano não viu Marcelo Santo de Jesus Ó quem já falei Sabe onde é Marcelo? Feira de Santana Feira de Santana Marcelo Sabe o que ele é? Amigo do rei Secretário de Obras É É ele Sabe quanto é o contrato? 46.200 reais Diminido por 12 meses Dá 3.450 reais por mês Ele é engenheiro civil Aí eu não falo não Não falo não Fala Quando o arre O arre engenheiro civil De Concessão de Arquim Muito bom Porque eu já fiz 3 projetos com ele Entendeu? Fez 3 trabalhos pra mim Muito bom Me insere Trabalhava lá Não era aqui 200 reais Porque era em Minimal Mas os forasteiros Vereadores do Rio Vim pra aqui Levaram É isso Muito grande Amigo do rei É isso que me entristece Aí fica lá O dano de correda Se achou um potomano Aqui não Olha Criteriosamente Aí eu digo Aqui que ele não tem engenheiro civil Não? Rapaz De assessorar O secretário de obra Que é engenheiro Aí tem Adel Que é Engenheiro civil Concursado a prefeitura Sabe o que o dano ganha? 3.400 Veio a menos Do que o contratado É isso que é Vou finalizar Então isso é Revolta a sua vez Isso é Trazer Puxa A nossa alma Por quê? O governo Traga a mão Você Trata bem As pessoas Que de fora Vem E humilha O dano de concessão De armino Infelizmente Essa é a verdadeira Realidade Do município Que concessão De armino está vivendo Como eu queria Que isso não estivesse acontecendo Como eu queria Mas infelizmente Eu não tenho motivo No momento atual Para tratar de outros assuntos Que não seja esse Muito obrigado Acompanhe o trabalho Nesta casa Valorize Valorize Cunha com impenso Ainda mais O trabalho Desses legisladores Porque Na verdadeira não De 2017 A 2018 No nosso país Já foram assassinados 24 vereadores Que fazem o trabalho Que nós Estamos aqui fazendo 24 Uma batalha Da Rede Globo Que passou no jornal Semana passada Depois da morte Da vereadora Lutadora Mariano Trump Uma boa noite E que eles deixam Estão segurados Vão for Para continuar esta pandemia Vem para dar certo Obrigado Obrigado